E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como liberar espaço no iPhone. Pra isso a gente vai usar o TennoShare iCareFone. A primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o programa e conectar o nosso iPhone no computador. Vai ser exibida uma tela perguntando se a gente confia no computador e então a gente clica em confiar. Então aqui a gente tem várias opções, olha. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai vir aqui e clicar em exportar as fotos para o computador. Então a gente escolhe aqui uma pasta no nosso computador e clicamos aqui em OK. Isso vai fazer que todas as fotos sejam enviadas para o nosso computador e aí a gente pode liberar o espaço delas no nosso iPhone. Outra opção que a gente tem também é vir aqui, olha, em gerenciar. Vamos clicar aqui em aplicativos e a partir daqui podemos vir aqui, olha, e clicar em tamanho do aplicativo. A gente vai ver quais são os menores aplicativos e os aplicativos que consomem mais memória. A gente pode vir aqui também, olha, e ver nessa outra opção. Então podemos vir aqui, marcar vários aplicativos e clicar em desinstalar. Ou a gente pode ir desinstalando um por um. Outra maneira também é vindo aqui em áudio e músicas, que a gente pode selecionar aqui todas as músicas. Vou selecionar só algumas músicas. Ou então ver pelo tamanho dela. E clicamos aqui, olha, em exportar. Outra opção também é virmos aqui direto no iPhone, clicamos em ajustes, app store, descemos aqui embaixo e marcamos aqui o desinstalar aplicativos não usados. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho